Evangelho de Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo número 4, versículo número 41, diz assim a palavra do Senhor. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga amém esta noite. Olhe para cá, por favor. Meus amados irmãos, quando nós observamos o texto em apreço que acabamos de ler, entendemos que, e vemos claramente, que o nosso Deus, ele é um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Estivemos estudando recentemente, tempo de milagres, na lição do simpósio, de doutrinas, e pudemos ver toda a autoridade que o Senhor Jesus Cristo exerce sobre a natureza, sobre o reino das trevas, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a humanidade de uma maneira geral, sobre tudo que está criado, está posto por ele mesmo, ele tem poder sobre todas as coisas. E este texto é uma das maiores evidências que nós vemos da manifestação da presença do poder de Deus. Mas este texto também manifesta, mostra uma determinada característica que estava presente nos discípulos, mas que está presente em certa medida em nós, em certa medida em nosso coração, que é o fato de não conhecermos a Deus de maneira completa. Muitos de nós buscamos conhecer a Deus, buscamos conhecer a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, através de diversos caminhos, de diversas formas, de uma maneira geral. Tem gente que busca conhecer, através de filmes, de literatura, de uma maneira geral, e com diversos subterfúgios, mas o Cristo que nós conhecemos, o Cristo que salva, o Cristo que cura, o Cristo que batiza com o Espírito Santo, o Cristo que breve vai voltar, ele é um Deus que se faz conhecer, primeiramente, através de sua palavra, mas também através da manifestação, da sua presença de maneira real, de maneira profunda e de maneira absoluta em nossa história. E quando eu estou falando da manifestação, da presença dele, eu estou falando de um Deus que de fato se revela. Estou falando de um Deus que tem prazer em se revelar. Isto é muito bonito da parte de Deus, porque ele gosta de se manifestar para nós. Deus tem prazer em mostrar a sua essência para nós. Deus tem prazer em se apresentar para conosco, desmentindo aí uma falácia que se tem aí fora, não é? Dizendo de que Deus é um Deus que está preocupado com o universo, preocupado com tudo que ele criou, e não está mais preocupado conosco, nos deixou aqui na terra, está vivendo a vida dele, e nós estamos vivendo a nossa. Eu gostaria de dizer que isto é uma mentira escabrosa. O Deus que eu conheço é o Deus que se revela a esta igreja. É o Deus que está presente no templo central aqui esta noite. É o Deus que fala aos nossos corações. É o Deus que toca em nossos corações. É um Deus de pessoalidade. É o Deus que falou com você quando você orou por esta madrugada. É o Deus que falou com você quando você acordou por esta manhã. É o Deus que vem lhe acompanhando em todos os momentos da sua vida e da sua trajetória. Quando você acorda, Deus está lá vendo você. Quando você almoça, Deus está sentado junto com você. Quando você vem para o culto à noite, Deus está estendendo as mãos dele e protegendo ao redor. Então, Deus é um Deus que gosta de se apresentar. Deus é um Deus que gosta de se fazer conhecido. E esta noite, eu gostaria de que você entendesse em seu coração e em sua alma, de que Jesus quer se fazer conhecido completamente para você. Talvez você o conheça de ouvir falar. Talvez o seu conhecimento de Deus, o seu conhecimento de Cristo, seja um conhecimento teórico. Seja por alguém que passou em sua vida, que falou de Cristo para você. Algum exemplo que você tenha na sua casa, na sua família, na sua história. Alguém que passou pela sua história e lhe impactou com a presença de Cristo. Mas talvez você só conheça de ouvir falar. Talvez você seja igual a Jó. No capítulo número 42 de Jó, depois de tudo o que acontece, depois de todo o questionamento, depois da manifestação da presença de Deus. A Bíblia diz que Jó vai lá no capítulo número 42 e diz, olha, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Mas agora, o que é que aconteceu? Os meus olhos te veem a ti. Jó teve uma experiência profunda, real. E Deus se apresentou para Jó. Para um Jó que antes não conhecia. E que a partir de agora vai conhecer um Deus de maneira mais profunda. Deus, ele não quer ser alguém que você conhece só os domingos. Que você vive só os domingos. Deus não quer ter um relacionamento com você de apenas em uma campanha, em uma situação, em alguma coisa que você colocou no seu coração e vem para o culto, os dias específicos, não. Deixa eu lhe dizer algo, uma verdade bíblica aqui esta noite, uma verdade da parte de Deus. Deus quer ser conhecido por você todos os dias, em toda hora, em todo instante. Deus deseja ter um relacionamento profundo com você. Deus deseja ser seu amigo de verdade. Deus deseja conversar com você face a face. Deus deseja sentar com você e levar um papo, levar uma conversa. Porque ele é seu pai, ele é seu Deus. E ele lhe ama. É interessante porque os discípulos, neste texto, eles já tinham tido alguma experiência com Deus. Eles já tinham tido alguma experiência com Jesus. Mas a forma de Jesus agir, a forma de Jesus atuar naquele momento, faz eles ficarem pasmados, faz eles ficarem abismados com o que Jesus estava fazendo. A Bíblia diz que naquele momento Jesus havia ensinado durante todo o dia. E aí quando Jesus termina de ensinar, ele diz, passemos para outra margem. Aí eles vão navegando. E eu fico, me permita conjecturar aqui esta noite, não é? Alguém disse que é impossível pregar sem imaginar. E eu fico imaginando os discípulos, homens de Deus, e homens que estavam sendo construídos ali, com seu caráter. Mas eram homens experientes com a pesca, eram homens experientes com o barco, eram homens experientes no que estavam fazendo. Jesus diz a eles, vamos para o outro lado? Eu imagino que naturalmente, de maneira automática, Pedro deve ter levantado, deve ter apeado o barco, deve ter arrumado as coisas ali. João já deve ter ajudado no lugar dele. Cada um já tinha sua posição, cada um já tinha seu caminho. E eles arrumam tudinho ali e vão, se lançam ao mar. Era comum naquela região ali, do lago, onde eles estavam atravessando, acontecerem tempestades. Mas essa daqui foi uma tempestade tão forte, que não teve Pedro com anos e anos de experiência para segurar o barco. Não teve João com anos e anos de experiência para prender o barco ali, para ajudar, para fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que Jesus ia num lugar de honra, não é? Era a proa do barco, ele estava deitado, e a Bíblia diz que ele estava dormindo. Isto é sinal de soberania. Isto é sinal de um Deus absoluto. Ele senta, deita na proa do barco, dorme enquanto os discípulos estão navegando. E a Bíblia diz que no meio deste mar que eles estavam atravessando, levanta-se uma tempestade tão grande, que Pedro, Tiago, João, os discípulos, os pescadores, e me permita dizer que esta noite tinham discípulos que não eram pescadores, aí eu acho que o desespero deve ter sido maior ainda, porque se ele não era pescador, então eles devem ter parado, eles olharam e disseram, a situação está irremediável. Eu conheço a Jesus, mas a situação está num problema, ela tomou uma proporção tão grande, ela tomou uma proporção tão enorme, que eu não conheço ainda alguém que possa solucionar esse problema, apesar de eles já conhecerem Jesus. Então veja, Jesus, ele age de maneiras específicas para que a gente conheça ele mais profundamente. Aí a Bíblia diz que eles vão lá, estão lá no barco tentando ajustar as coisas, o barco vai para cima e o barco já estava indo a pique. E aí alguém vai lá no mestre e diz, incomoda o mestre, toca nele assim e diz, Jesus, o senhor tem noção do que está acontecendo? Em outras palavras, o senhor tem noção do que está acontecendo aqui ao redor? O senhor conseguiu perceber o que estava acontecendo aqui ao redor? Alguém chega até a dizer, não te importa que pereçamos? É como se estivesse dizendo ao mestre, a gente vai afundar aqui, vai todo mundo morrer, vai todo mundo a pique, a gente não conhece ninguém que possa resolver o problema. A gente não conhece ninguém que possa dar uma solução no caso, na situação. Aí a Bíblia diz que Jesus não responde a eles com palavras. E o que eu gosto com Jesus é isso, é que Jesus para se apresentar, ele mostra o seu poder primeiro, é a credencial dele. Aí ele olha assim e diz, ó, e aí, vai fazer o quê? Jesus se levanta, não olha para eles, olha para o vento, olha para o mais desvento, cala-te, ma-aquieta-te. A Bíblia diz que na mesma hora se faz ali uma bonança. Aí eles param abismados, a Bíblia diz aqui no original, sentiram, foram tomados, presenciados, enchidos de um tremor tão grande pelas coisas estranhas que estavam acontecendo. Eles olham e dizem, eu não conheço esse ainda. Eu ainda não conheci essa versão. Eu ainda não conheci esse Deus. E a Bíblia diz, o próprio Jesus fala, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Talvez o que esteja, eu gostaria de abrir um parênteses aqui nessa mensagem, para trazer uma palavra direcionada ao teu coração. Talvez o que esteja fazendo, que a tua mente esteja perturbada, perturbada, talvez o que esteja fazendo com que você chegou aqui, tenha chegado aqui esta noite, e o teu coração está atribulado, está angustiado, está aflito. Quem sabe eu estou ministrando para vidas que chegaram aqui, esta noite é a beira de um colapso espiritual, psicológico, físico, econômico, social. Talvez você esteja sendo afetado em todas as áreas de sua vida, e você chegou aqui esta noite pedindo uma resposta, e a sua mente está atribulada, para frente, para trás, feito aquele barco sendo balançado por uma tempestade. Mas eu louvo a Deus, porque você chegou no lugar certo, você chegou no lugar onde Jesus é soberano, feito aquele barco. Eles não sabiam, mas Jesus estando na frente, era o sinal, era o símbolo, era a mostra, era a prova, de que Jesus era soberano sobre todas as coisas. E você chegou no lugar certo, porque Jesus também é soberano sobre todas as coisas aqui esta noite. É Ele quem pode com uma palavra dizer, ao teu vento e ao teu macalate, aquieta-te, faz-se uma grande bonança, eu sou Deus. É interessante, porque conhecer a esse Deus, é um ato de fé, e um ato de confiança. Você precisa confiar. Lutero disse que confiança é quando você fecha os seus olhos, e se joga em Deus para a vida ou para a morte. Você se joga nele. Você pula para ele. É feito uma criança pequena, e é como quem tem criança pequena, que sabe, meu filho, quando eu boto ele em cima de alguma coisa, eu digo a ele, pula? Ele vem e pula. E se eu não segurar? O que é que acontece? Ele vai cair. Mas ele confia plenamente. Ele não tem dificuldades de confiar. Aleluia. Ele não tem dificuldades de pular, porque ele sabe que eu vou estar ali para segurar ele. Confiança em Deus é a mesma coisa. É quando você não tem dificuldades, nem problemas de pular na presença de Deus, sabendo que ele vai estar ali para segurar você. Eu posso até falhar, eu posso até errar, ele pode até escorregar da minha mão. Mas quem já viu alguém escorregar da mão de Deus? Quem já viu alguém, quem alguém se machucar quando jogou-se na presença de Deus? Quem alguém aqui já viu alguém se frustrar quando se jogou na presença de Deus? Então a resposta para a tua vida aqui esta noite, recebe aí da parte de Deus no teu coração. A resposta para a tua alma e para a tua história aqui esta noite, te joga na presença de Deus, te joga na presença de Deus, adora o nome de Jesus aqui esta noite, abre o teu coração e sente Jesus dizendo, eu estou no comando e no controle do barco. às vezes é difícil, porque me permita dizer aqui, assim como falou-se aqui no texto bíblico, a Bíblia diz que já se enchia de água, o barco já estava enchendo, gente. eu não sei se você já esteve em um barco, mas e no meio do mar, e me permita dizer, deve ser desesperador ver a água entrando no barco e ficando lá, e se ela saísse era bom, agora imagina ela entrar e começar a ficar, e ela encher, 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 e o barco afundar, 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 mas Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo no barco, e a Bíblia diz, de que neste momento, em que eles estavam lá, eles conheceram, um Deus que podia mudar e reverter a situação daquele barco, Jesus tem a capacidade para isso, Jesus tem poder, você precisa conhecer um Jesus que tem poder, você precisa conhecer um Jesus que tem soberania sobre todas as coisas, você precisa conhecer o Deus que disse ao mamar até aqui e não mais adiante, você precisa conhecer um Jesus, um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele disse, chamam a existência aquilo que não existe, como é que pode irmão? um Deus que olha para todas as coisas, olha para o nada existencial, e diz para o nada existencial, apareça, tudo o que existe na natureza, em todas as coisas, precisa ser criado a partir de algo, Deus foi lá e criou a partir do nada, a matéria prima dele, é o nada, a Bíblia diz no Salmo de número 24, verso do número 1, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, diz em Isaías capítulo número 40, de que ele é aquele que está assentado, sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, Ele é o que mede os montes e outeiros em balanças, Ele é o que põe todo o mar na palma de sua mão, Ele é o Senhor da terra, Senhor do universo, Senhor do céu, a Bíblia diz de que sem Ele, nada do que foi feito se fez, Ele é Deus Senhor absoluto, eterno, soberano, maravilhoso, A Bíblia diz, que esse Deus é tão tremendo, que lhe foi dado o nome, que é sobre todo o nome, para que o nome dEle se dobre aos joelhos, que estão nos céus, na terra, e ainda embaixo da terra, e toda a língua, inglês, francês, espanhol, chinês, hebraico, português, alemão, confesse de que Ele é Senhor, para a glória de Deus, Pai, Ele é soberano, e eu vim aqui esta noite, a parte de Deus, para dizer ao teu coração, acalma a tua alma, Jesus repreende aqui esta noite, esta enfermidade, que está tomando conta da tua mente, abate e retirada agora, porque o Senhor do céu e da terra soberano, chegou aqui no templo central, chegou aqui no templo central, chegou aqui esta noite, e quando Ele chega, e quando Ele está, Ele toma conta da situação, Ele pega todo o poder, e coloca debaixo da mão dEle, controla tudo, 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 pare de achar, que você tem controle de alguma coisa, o controle está nas mãos, de Deus, o controle está nas mãos dEle, e tem um detalhe, Ele nunca perdeu esse controle, você pode estar achando, que Ele perdeu o controle da situação, ah não, Jesus estava lá no barco, me ensinou o dia todo, a situação estava no controle, quando começou a tempestade, Jesus perdeu o controle da situação, porque Ele estava dormindo, que nada, nada, Ele não perde controle, o controle está na mão dEle, tem dificuldade, e foi Ele quem criou o vento, foi Ele quem criou o mar, foi Ele quem criou a chuva, foi Ele quem criou tudo, Ele já está, com tudo, nas mãos dEle, ainda que eu e você não percebamos, ainda que eu e você não entendamos, ainda que eu e você não escute, você pode não ter visto, você pode não estar vendo nada, você não está entendendo nada, mas Deus muitas vezes, não faz as coisas, para que a gente entenda, porque Ele é Deus, Ele não tem caminhos fixos, a Bíblia diz, de que Ele é quem cria a vereda, no meio do mar tempestuoso, é Ele quem cria caminho, no meio do deserto, é Ele quem cria novos caminhos, é Ele quem diz, não atentais para coisas antigas, mas observai as coisas, novas adiante de você, é Ele quem está, com o controle na mão, é Ele quem cria os caminhos, novos aqui, esta noite, aleluia, você precisa entender, aqui esta noite, Jesus te chamou, para um particular, aqui esta noite, para entender, para você sentar do lado dEle, e Ele lhe dar uma lição didática, aqui esta noite, pela palavra, olha, você vai entender aqui esta noite, de que quem está no controle, sou eu, quem manda sou eu, quem vem sou eu, quem faz sou eu, quem deixa de fazer, sou eu, eu mato, eu firo, eu faço viver, sou eu quem dou o controle, de todas as coisas, aleluia, Ele está sobre tudo, Ele está soberano, sobre todas as coisas, e Ele ainda, repreende no final, aí quando Jesus abre a boca, é para, é uma repreensão, e eu acho interessante, porque a repreensão de Jesus, ela aumenta a fé da gente, a repreensão de Jesus, faz a gente crescer espiritualmente, Ele diz, por que vocês estão tímidos, e ainda não tem desfé, ou seja, em outras palavras, eu estava perguntando, por que vocês não confiaram, por que vocês não creram, por que você não entregou tudo, eu não estava na proa do barco, eu não estava deitado lá dormindo, qual era a dificuldade que tinha, eu estava lá, estava lá deitado, com tudo sobre o meu controle, mesmo dormindo, Jesus estava dizendo isso, estava dormindo, mas estava sobre o controle dEle, e Ele repreende naquele momento, e escute a voz do seu mestre aqui, te dizendo esta noite, por que você, se recusa a confiar, por que você se recusa, a crer, por que você se recusa, aqui esta noite, a confiar, e a entregar, de todo o seu coração, sua vida a Ele, por que você está reticente, o que é que está impedindo, o teu coração, aqui esta noite, de se entregar totalmente a Ele, qual é a barreira, qual é o muro, que está sendo erguido, entre você e Deus, qual é a tempestade, que está fazendo, você duvidar, da ação de Deus, soberana, e divina, sobre a tua vida, qual é o vento, que está soprando, que está impedindo você, de crer plenamente, na ação de Deus, na sua, e na minha vida, eu gostaria de lhe dizer, esta noite, que pela autoridade, do nome de Jesus, não pela minha, porque eu não tenho, mas pela autoridade, do nome de Jesus, que as cadeias, sejam quebradas, aqui esta noite, que as correntes, sejam derrubadas, aqui esta noite, que os muros, caiam, comecem a cair, por terra, agora, em nome de Jesus, que os ventos, que estão sendo soprados, para que você não creia, na ação divina, na sua vida, esta noite, comecem a parar, aqui esta noite, esta noite, eu estou sentindo, Jesus dizendo ao vento, dá uma paradinha, aí, como é tremendo, quando ele levanta, a voz dele, e com a voz, poderosa dele, ele repreende, todo o empecilho, e toda a barreira, que se levanta, para aquele, que quer crer em Deus, quer crer em Deus, aqui esta noite, quer ver a ação divina, de Deus, aqui esta noite, pois bem, então, que sejam quebradas, as barreiras, do inferno, que se levantam, contra você, para você não crer, esta noite, Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é eterno, nele, não há contradições, não há falhas, não há dificuldade, faz-me lembrar, neste momento, a história do povo hebreu, a Bíblia diz, que eles são libertos, lá do Egito, para encerrar, acho que daqui, eles são libertos, do povo lá, que estava oprimindo eles, quando eles saem, eles vão para o deserto, passam no deserto, Deus se manifesta, para eles, Deus mostra, a sua glória, Deus manifesta, o seu poder, e a Bíblia diz, de que eles continuam andando, aí quando eles, chegam em determinada situação, muito complicada, eles param, eles estavam na frente, de um mar, e quando eles olharam, para trás, a Bíblia diz, de que havia, um grande, exército, atrás deles, para pegar eles, prender eles, e trazer de volta, para a escravidão, e na frente, tinha um mar, só tinha duas opções, aliás, três, não é, ficava, e esperava, e era preso, e voltava para a escravidão, ou se jogava no mar, e tentava nadar, o que era impossível, de acontecer, das duas, uma, certamente, a opção mais clara, era, ser escravizado, ser preso, parar, voltar atrás, perder, tudo aquilo, que tinha ganho, morrer, mas a Bíblia diz, de que Moisés se vira, olha para o povo, olha para o mar, aí ele faz a atitude certa, ele toma a atitude certa, ele olha, para Deus, aí ele diz, Deus, o que é que eu faço agora, qual é a minha atitude agora, e antes de eu terminar, este exemplo, talvez você esteja agora, dizendo, qual é a minha atitude agora, o que é que eu faço, qual é a minha atitude, eu vou ser preso, vou ser escravizado, vai voltar tudo atrás, e na frente tem um mar, eu estou na encruzilhada, estou parado, estou travado, não tem como seguir adiante, aí Deus diz a Moisés, Deus diz a Moisés, Deus, e aí, o que é que eu faço, aí Deus olha, brada de lá de cima, e dá uma palavra, maravilhosa a Moisés, ele diz, Moisés, diz ao povo, que pare, diz ao povo, que volte, atrás, é assim que ele diz, como é que ele diz, diz ao povo, marcha, marcha, anda, caminha, avança, adianta, caminha para dentro do mar, e quando Moisés, bota a vara no meio do mar, aí o Deus, que tira as barreiras, para a adoração, o Deus, que tira as barreiras, para você, crê, sopra o vento, aí o mar, abre, esta noite, em nome de Jesus, que os ventos, que o mar, que está na sua frente, o nosso Deus, poderoso e soberano, ele tem poder aqui, esta noite, para soprar o vento, e o mar, abrir de um lado, para o outro, o mar, abrir de um lado, para o outro, para abrir caminho, para você marchar, para você ir em frente, para você caminhar em frente, Jesus está dizendo, quer crer, quer acreditar, quer sentir a minha presença, eu abro os caminhos, aqui esta noite, para você vir, até a minha presença, em nome de Jesus.